Salve Gal, tenho 41 anos e acho que sou a mula mais velha da tribo, meu filho todinho de 18 anos que me apresentou em você e agora tem vergonha peca e falo igual ao chat no chat, tenho mula com mais de 40 anos, nossa acabou com a vida do todinho, nossa hippie todinho, nossa velho, nossa velho, me arrasta, F total